Vim? Cadê João Pedro? Achei, te olhe pra isso. Não quis vir, tá lá perreado que só vendo. Deixei ele sossegado lá no canto dele, Zinho. Deixei ele sossegado lá no canto dele, Zinho. E violentar o seu gosto, Eu quero roubar o seu jogo, Eu já arranhei os seus discos. Que é pra ver se você volta, Que é pra ver se você vem, Que é pra ver se você olha pra mim. Nada ficou no lugar, Eu quero entregar suas mentiras, Eu vou invadir sua aula, Queria falar sua língua, Eu vou publicar seus segredos, Eu vou mergulhar sua guia, Eu vou derramar nos seus planos, O resto da minha... Em nome de Deus, Vos declaro marido e mulher. Tome, passe o microfone, faz favor. Bom, agora é comer e beber, pessoal. G Brookings Heador. Tome, tome, tта. . . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.